C, E, I. Solta o som aí, DJ. Vamos lá! A animação dessa família tá linda. O que o povo tem calma? Essa família tem cerca de 10. Viver! Vamos lá! Vamos para a frente. Antes de roda. Vamos juntos, girando para a direita. Agora, girando para a esquerda. Vamos abrir a manuta. Caralho e lúdia ao centro da quadra. A porção de nós passando o seu barba tem calma. Caralheiros, viva as suas damas. E vamos juntos, girando para as damas. Muito bem! Agora, damas ao centro. Vem, cavalheiros! Vem, cavalheiros! Cumprimentem os cavalheiros! Voltando para a grande roda. Atenção! Batalho e lúdia ao lado da batalha. Não, aosta! Cadê as palmas, pessoal? Cadê? Cadê a palma? Tietchan, tietchan! Vamos mais um amabilidade, gente! Aplausos 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 Atenção para o próximo passo, roda a piano. Vamos lá, roda a piano. Atenção agora o próximo passo, cruzá-la nos braços. Isso aí. Vamos embora, padrinha madruga, com a vida moça. Vamos embora, padrinha madruga. Carvinha moça. Atenção, paz. Preparam suas barras, pois agora a padrinha vai fazer o baile. Vamos embora, padrinha madruga, com a vida se oferecendo para o baile. Vamos embora, padrinha. Vamos embora, padrinha. Vem, vamos embora, padrinha. Vamos embora, padrinha. Olha, viva, só a gente vendo. Vamos, gente. Vamos ajudar o pessoal lá também. 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 Agora, vocês podem... Vamos ajudar os pais. Se vocês puder... Vamos... Vamos...